Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos os meus seguidores, tanto do Kawaii como do Youtube, porque esse vídeo vai ser postado nos dois, né? Pessoal, estamos aqui no Espaço Fama e hoje teve um dia especial porque primeiramente a gente acordou com vida, né? Segundo também, nossa parceira, nossa amiga aqui Yasmin, ela fez a sua natação, hoje também é o dia dela ter o resultado, se ela passou na prova ou não E hoje nós vamos fazer uma pequena entrevista com ela para termos mais detalhes de qual a necessidade de se fazer uma natação E do porquê a necessidade de aprender para fazer o curso que ela está fazendo Ela já acabou de tomar o cafezinho dela, tomou a sua vitamina, começou o pãozinho e aqui nós estamos Bom dia Yasmin, tudo bem com você? Como é que você está? Fala para nós um pouco do seu sonho, da sua carreira que você quer ter, quer obter, do sucesso que você pretende fazer Fale para a gente sobre a importância da natação para a vida de um jovem, de uma pessoa que está começando a vida agora Que quer progredir na vida, que quer seguir uma caminhada, que tem sonhos Porque tem muitas pessoas que tem sonhos e acabam deixando de lado seus sonhos e não correm mais atrás dele Independente da sua idade, independente da sua condição financeira Se você tiver fé, correr atrás e confiar, você consegue Bom, foram várias perguntas, eu vou tentar responder elas ao máximo na ordem, mas eu acabei esquecendo a ordem também Primeiramente eu vou começar com a importância da natação, que foi a primeira que eu lembrei A importância da natação, primordialmente até para quem está fazendo o concurso que eu estou fazendo É a de continuar com os exercícios físicos Os exercícios físicos não são só bons para a parte física, mas também para a mental e para a psicológica Ela vai estar preparando a pessoa para poder estar cada vez mais próxima de continuar a trilhar o caminho O que é um concurso público e um concurso principalmente para a área militar Não é preciso um físico muito bom, mas um psicológico e mental sadio e saudável Consegue te levar muito mais longe do que você consegue imaginar Então não só a natação, como a corrida, os exercícios físicos diários são importantes para que você mantenha isso Muito se pensa que concurso público é só fazer uma prova escrita depois de alguns testes de saúde E aí eu já estou aqui dentro Não, é toda uma trilha a ser comprida, é um caminho a ser cursado Não é algo fácil de se conquistar, se fosse fácil todo mundo conseguiria Mas é uma trilha difícil que é necessário No final a recompensa vai ser a melhor que você podia ter Porque você começa a dar valor quando você está no meio do caminho A realmente o que você quer alcançar no final Vem dizendo na palavra do Senhor que melhor que o começo é o fim das coisas Não num sentido triste, mas num sentido feliz de que o vigor e a felicidade que a gente tem de começar algo Deveria ser aquela que a gente impõe no final Que é quando a gente realmente recebe a vitória, recebe o presente Então é muito bom Deixa eu voltar Mais perguntas que eu esqueci Fale também sobre a sua vida familiar, sobre a sua vida sentimental Quais sonhos e planos que você tem para a sua carreira E para a vida em ambos os lados, tanto familiar como sentimental A minha família, graças a Deus, família e parentes são muito boas Eu tenho apoio tanto aqui no estado do Rio de Janeiro Quanto em outros estados, que é onde a minha família hoje se encontra Meus pais estão em Natal, no Rio Grande do Norte E os meus tios, os meus avós já estão em outros lugares Tem gente em Pernambuco, tem gente no Ceará E esse apoio é muito importante Porque são essas pessoas que vão te colocar para cima Naqueles dias que você pensa Eu acho que não é o momento de eu estar fazendo isso Ou eu deveria estar... Não sei, eu acho que eu vou dormir aqui Não vou treinar hoje, mas são as pessoas Não, você tem que ir, você tem um sonho Você tem que continuar É muito importante ter essa rede de apoio Eu não tenho ao que reclamar da minha família Quanto aos meus sonhos, eu comecei com esse sonho Não só de concurso militar, mas de concurso para a área de música Acho que mais ou menos três anos atrás Quando eu pude ter a oportunidade de começar num projeto social Da Marinha, lá no Rio Grande do Norte Um projeto de escola de musicalização Que forma jovens, adolescentes e agora também adultos A aprenderem instrumentos de orquestra Eu tive a oportunidade com um professor sensacional Que viu em mim a oportunidade de realmente continuar na área de música Ele me falou Nossa, porque você não tenta? Eu nunca tinha pensado Nunca tinha quisto um concurso Principalmente na área militar E para a música Eu nem sabia que isso existia Então eu comecei a estudar Foi até durante a pandemia Foram anos que eu fui me desenvolvendo no curso E ao mesmo tempo aprendendo a ir para esses concursos militares No ano passado eu tive a oportunidade de chegar mais longe Até então para poder fazer uma prova de teste prático de música Infelizmente não passei Mas esse ano estamos esperando outros resultados Até o dia da gravação desse vídeo E querendo ir mais longe E realmente chegar na conquista A área de música no Brasil principalmente É uma área muito difícil É uma área em que não é valorizada Porque o músico ele trabalha muito para poder chegar No nível de qualidade que ele tem Ou que a gente vê em orquestra Que a gente vê em solos, em recitais E muitas vezes as pessoas não reconhecem Acha que aquilo se consegue em um, dois meses Mas é um esforço diário Música não se aprende do dia para a noite Mas todos podem aprender Graças a Deus Aqueles que realmente se dedicam podem E se quiserem chegar a lugares que não se pensava antes Isso tem acontecido comigo E eu sei que pode acontecer na vida de qualquer um Por hoje Eu sei que meus sonhos são muito pequenos E os sonhos de Deus são muito maiores para mim Mas nos dias de hoje O meu sonho é poder continuar na área da música Poder me profissionalizar Na área fazer de música a minha profissão Seja na área militar Seja na área de ensino Mas eu quero dar continuidade a isso E cada vez mais explorar isso dentro de mim Porque a música me deu um caminho Ao qual eu não esperava Então eu quero continuar seguindo ele E o que mais a gente pode falar por hoje? Fale sobre a sua vida sentimental O sonho que você tem Se você pretende casar Se prefere ficar solteira Com qual a idade você pretende casar Qual o tipo de pessoa que pode te agradar Que não te agrada Conforme a minha vida sentimental Ela é bem parada Não vou mentir Mas eu tenho pretensão sim de casar Tenho pretensão de um dia montar a minha família E com a minha casa servir ao Senhor Todavia eu espero em Deus E principalmente espero uma pessoa Que tenha prioridades no reino do Senhor Eu acho que isso é a coisa mais importante Que eu vejo nas pessoas Eu gosto de pessoas que são Que tenham coisas a agregar pra mim Pessoas que tenham Vontades diferentes também das minhas Tem que gostar de música, né? Porque, enfim Eu sou musicista Então pelo menos isso tem que ser parecido Mas de diferente Eu gosto de pessoas que possam me agregar Então sentimentalmente eu tô parada Porque eu tô pensando no concurso Mas nada que o Senhor não possa trabalhar No meu coração com o tempo E eu acho que é um pouco disso Então é isso aí, pessoal Essa é a nossa entrevista de hoje A Yasmi, ela tem seus sonhos Suas convicções Ela pretende progredir nessa carreira militar Justamente com a área Que ela escolheu pra ela A questão da música É uma coisa boa também, importante Porém a gente sabe que Infelizmente no nosso país Essa área é uma área que ela sofre um pouco Porque não tem investimento pra um músico Pra as pessoas que querem Aprender a questão da música Tocar os instrumentos E ser bem-vindo Com relação a questão familiar também É uma coisa que a gente precisa Sempre aprender, dar valor Valorize a sua família Valorize muito bem Sua mãe, seu pai Seus irmãos Ainda que eles não correspondam pra você Aquilo que você deseja Faça a sua parte Com relação a sua vida sentimental Continue sonhando Buscando E esperando em Deus Claro, tem momentos que você também Precisa dar um passo Para que se complemente Tudo aquilo que você deseja Se tudo na vida A gente espera Descer do céu Fica complicado, né? Então, essa é a nossa entrevista por hoje Muito obrigado a todos vocês Curte aí o vídeo Compartilha Se inscreva no canal Nos segue nas nossas redes sociais Tanto no Kawai Como no Instagram Como também no TikTok Como também no YouTube Tá bom? Um forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Valeu galera Um abraço Tchau 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 Tchau